Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6 versículos 9 e 10. Amém.